Cansada, eu ia cair pra sempre. Pra não cair, eu me encostei no muro. Mas o muro desmoronou, então, pra não cair, eu me agarrei numa grande árvore, mas ela também se quebrou. Nesse mesmo instante, me apareceu um homem muito forte e me deu a mão, mas ele também caiu. E quando eu achei que eu ia cair pra sempre, pra nunca mais me levantar, a esperança veio e me deu a mão. Então, podemos perder tudo, menos a esperança. Tchau. Tchau.